Vou conversar aqui com a vereadora Lívia Menezes que questionou, usou da tribuna Uma sessão mais uma vez bastante debatida, né Lívia? Bom dia Bom dia Chico Neto e bom dia a todos da televisão e rádio Guarani Chico Neto, eu sempre nas sessões eu tento trazer, fazer um debate bem amplo de todos os problemas que Pacaju vive e convive porque é o único dia que a gente está aqui para debater com os outros vereadores a situação de Pacaju está muito difícil, caótica e é o momento que a Câmara tem para discutir e eu vejo que todas as sessões estão sendo mais calorosas, mais polêmicas e realmente essa foi mais uma com esse problema das ocupações de terras que nós estamos vivendo aqui na cidade de Pacaju Lívia, eu fiz essa pergunta para o vereador Júlio Chaves Pergunta a você, tanta invasão de terra, necessidade ou questão política? Pois é, a gente discutiu isso aqui, Chico Neto, e eu fiz uma pergunta quem está por trás dessas ocupações ou invasões? Foi discutido aqui por outros vereadores que nós não temos um quadro de ter oito ocupações ter se levantado assim do nada é muito preocupante, eu acho que toda a Constituição Federal no artigo 6º garante o direito à moradia a todas as pessoas mas a gente não pode aceitar que terrenos urbanos sejam ocupados de qualquer forma a prefeitura tem que ir para dentro, tem que respeitar o tamanho do lote o tamanho da rua, para poder isso não ser uma questão política como você mesmo mencionou porque a eleição é ano que vem e aí as pessoas querem um trunfo para poder ganhar as pessoas não a atual administração pode querer um trunfo e a gente tem como fiscal da lei eu vou comunicar ao Ministério Público vou fazer essa denúncia ao Ministério Público que acompanhe juntamente até para proteger a vida das pessoas que estão ocupando e para proteger também o bem coletivo que é a nossa cidade Nós observamos também que em uma campanha como essa teve a questão, a questão partidária uma vez que no debate aí ficou bastante claro onde o vereador João Hilton usava a palavra você questionou e também o regional do PT entrou em ação defendendo o seu partido Pois é, ele fala que o PT vai fazer a discussão no momento certo mas em que momento? depois que o pacá justo tivesse sido todo sucateado mas enfim, eu queria aproveitar a oportunidade também de entregar o convite da nossa conferência que será a conferência do PCdoB de Pacajus que eu sou a presidente pedi para entregar para você tanto para a televisão como também para a rádio e para o programa Ponto a Ponto com o Alex Montenegro E o tema, você vê que Pacajus vem a debater o Pacajus que nós queremos viver porque a situação que está em Pacajus está insuportável a gente viver nessa cidade E você disse que nasceu do lado esquerdo partidariamente, logicamente mas você acha que o PCdoB hoje é o legítimo representante das esquerdas? É, o PCdoB hoje não está em nenhuma pode olhar, pode procurar não tem uma pessoa nossa nesses escândalos de corrupção eu quero te registrar que o único nós temos um governador do PCdoB o governador Flávio Dino está fazendo uma revolução no estado do Maranhão no estado do Maranhão que é um estado muito pobre que foi sucateado pela família Sarney décadas e décadas só para, eu coloquei até no meu Facebook que lá, ele abriu um concurso sabe quanto é que vai ganhar um professor? 5 mil reais Aqui no Ceará? Aqui eu acho que não chega a 3 ele vai ganhar foi aberto um concurso público agora no Maranhão pode olhar nas redes sociais com o governador Flávio Dino 5 mil reais um professor o salário do professor que era para ser mais mas ele já deu um avanço né? Então assim o PCdoB continua firme a gente questiona muito essa questão da ligação com o PT mas em Pacajus o Alex Montenegro foi a primeira pessoa que a primeira rádio que eu fui para dizer que o PCdoB de Pacajus não é aliado do PT do Partido dos Trabalhadores porque permite que o prefeito Marcos Paixão que hoje é um dos quadros do partido faça e conduza a cidade da forma como ele está conduzindo Beleza e a participação do Alex só falar que participe e vire a debater o Pacajus que queremos viver né Lívia? Exatamente no caso aqui a presidenta no caso aqui a Lívia será dia 13 dia 13 sexta-feira amanhã às 19 horas na Câmara justamente aqui no Plenário 23 de Maio aqui no Plenário 23 de Maio Obrigado Lívia certo? E conto com a presença de vocês tá? Para vocês cobrirem amanhã o nosso evento tá? Muito obrigada